Já terminei um pouquinho, já pode praticar hoje. Aí, guerreiros, vamos começar o segundo dia da AutoMec com o Divaldo. Fala, Divaldo. O dia da AutoMec, como é que tá? Beleza? Pô de bola. Até sabadão termina? Hoje, às 19 horas, vai ter aqui uma aula, um aulão de estética automotiva. Conceito sobre polimento, pintura, arrepentura e muito mais. Onde que tá pronto aqui, pessoal? Aquela parte de ontem que ficou pronta aqui? Que ainda filmou desse lado aqui? Ó, guerreiros, aqui tá pronta então, ó. É, eu lembro que eu falei, vou até dar um zoom ali, vai lá. Olha lá. Aí. Ó. Pronto. Aí, ó. Lembra que tinha uma aranhada debaixo do S do Mustang ontem aqui que eu falei? Olha lá. Mais letrinha em volta dela, bem polidinho. Bem polidinho, ó. Deixa eu ver se ficou rebarba de massa lá, ó. Rebarba de massa? Rebarba de massa na letra não, ó. Olha lá. Aqui. Aqui. Rebarba de massa? Excesso de material? Não. Nem fita eu uso. Show de bola. Eu vou resumir com duas palavras. Parabéns. E vou resumir com duas palavras. Parabéns. Valeu. Falou, guerreiros. Vamos continuar agora então com a Esporóbi. A Galdas Poróbi. Com o segundo dia da Automec, após a vinheta. Senhoras e senhores, saudações. Aqui quem vos fala, Leandertão. Falamos direto da Automec 2023. E vamos começar mais um BDA da Automec. Gostaram aí, guerreiros? O Nivaldo tá lá agarrado na oriã do Mustang lá, ó. O lado de cá tá pronto, o outro lado tá indo. Vou ver se até o dia que a gente terminar aqui a nossa participação na Automec, ele termina lá o veículo. Show de bola? Sensacional. Comecei aqui, guerreiros, ó. Stand da Arteb. Que eu falo pra vocês, indústria brasileira. Vocês já viram em vídeo a gente instalando os produtos da Arteb. A parte de iluminação é sensacional, certo? Todo lado aqui também do stand da Adina. Aqui da IRB. Meus amigos da IRB. Cadê os... Aqui o pessoal da IRB aí. E assim, guerreiros, a gente tá... Está... Fazendo essa filmagem aqui. Fazendo esse registro do segundo dia, beleza, guerreiros? Deixa eu ver aqui onde eu estava ontem, estava ali. Então eu vou por aqui hoje, ó. Hoje nós vamos por aqui. Beleza? Então vocês... RIC, componente de motores. Então aqui tá aqui as... As... As empresas nacionais, internacionais, Multinacionais, enfim... Os motores aqui, ó. O bloco, o cabeçote. É a linha das turbina, Bruno. Show de bola, né, Guerridos? Essa é a Tobin aqui. Olha, eu vou botar essa turbina na garbosa aqui, ó. Ô, 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 ô zero Galego. Ô, James White. Vou botar essa turbininha aqui, ó. O que você acha? Dessa, esse cara calzinho aqui, ó. Vou botar na garbosa. Turbo Fórmula Truque Eletrônico, ó Se você não sabia, tem que estar vendo agora O caminhão de Fórmula Truque usa essa Esse caramujinho Aqui, ó, esse caramujinho Aqui, então, é isso aí que usa Na Fórmula Truque E um cargo Cursor, Iveco, Ford Esses motores Esses curvos são usados em vários caminhões, né Iveco, cargo Sensacional, né, o tamanho E aqui, uma Turbina explodida Quando a gente fala pra vocês O eixo da turbina O mancal da turbina, ele aqui, ó Bem aqui, ó, esse aqui são os mancais Da turbina, certo, esses dois aqui E esse aqui no meio é o eixo Da turbina, é ali que dá a folga Entendeu, é ali que dá a folga Na turbina E quando essa turbina folga Aí fica aquele barulho de raspando lata com lata É porque essas pás aqui, ó Elas ficam raspando Na carcaça, beleza E essa aqui Como dava bem Perceber Nessa Interessante peça Recortada aqui A parte verde aqui É a parte fria da turbina E a parte laranjada aqui É a parte quente, né Quando E a turbina é um sistema Vamos falar a verdade É um sistema inteligente, né A parte quente que recebe O gás de escape do motor E quando você mais acelera Mais manda gás aqui Gás de escapamento Quanto mais manda aqui Mais Turbilhona A admissão Recebendo mais Ar frio Para o motor Ou seja É uma retroalimentação Vai saindo aqui E vai entrando aqui, ó Sensacional, né E esse sistema aqui, ó Esses mancais Desistidos da turbina É lubrificado Pelo óleo do motor, ó Por aqui que ele passa, ó Por isso que a gente fala Coloque Óleo de qualidade Esse buraquinho aqui Essa bronzinha Vamos chamar de bronzinha Esse mancauzinho aqui, ó Buraco de lubrificação, tá vendo Então quando você coloca Um óleo pé de rato No seu caminhonete Uma das primeiras coisas Que dá problema Pode ser esse eixo Da turbina aqui, ó Por isso que eu digo pra vocês Um aditivo de qualidade Óleo de qualidade Óleo específico Troque com baixa quilometragem Que agora Turbina tá vindo em Carro 1000 Turbina Kit turbo Virou quase que um Uma ferramenta Um componente Universal, né Que vários veículos Estão adotando Era uma coisa raríssima Carros de gasolina Com turbina Hoje a gente tem bastante No Brasil Beleza senhor e senhores Beleza combatente Então é isso aí O James White Depois você vê essas Turbinas Assim, você não acha Colocar uma dessa Na garbosa O que você acha? Sensacional Guerrilas Ó Aqui tá bom O dia ontem Foi nota 10 Hoje também Já começamos Com tudo aí Ó, filtro de ar de caminhão Que é a turbo filtro Que é a turbo filtro Show de bola, né Olha isso Guilherme E gostaram da minha fase de celebridade? É isso aí Vamos lá Eu vou procurar agora os amigos Porque é pra visitar uns amigos hoje aqui E aí a gente já Já continua daqui a pouco Beleza guilherme Vamos chegar ali Daqui a pouco a gente continua Vamos ver o que é isso aqui Irma Que é aqueles reparos De puxamento Pinos Porcas De trator Caminhão Essas coisas De cubo Que é porra de cubo De caminhão Pino De Cubo reduzido Puxamento de bronzo Pra manga de eixo Aqui é coisa bruta Coisa bruta Guerreiros não, né Combatentes 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 Eu fico falando combatentes Toda hora É isso aí Vamos lá Daqui a pouco a gente continua Mais turbinas recortadas aqui O que eu acho legal nessas feiras é isso Toda turbina Que basicamente é aquele funcionamento Dois caracóis Aqui os mancais O eixo da turbina Aquele eixo da turbina Que eu falo pra vocês Tem que ter cuidado Com o lubrificante Qualidade Trocar na hora certa Tá vendo Turbina basicamente Não importa o tamanho dela O veículo Ela tem essa estrutura De funcionamento Aqui ó Essa aqui tá travada Não, tá Tá minha presinha Mas tá rodando Tô de bola Tô aqui ó Tô no site da Meritor Hoje aqui Fleet Guard Meritor Ó Então falando da tecnologia Westgate Westgate É um regulador Que ela tem Pra melhorar Melhoria dezenais Eficiente Como sou Tal Tal Vamos dizer O seguinte A gente tem que estar Dois por cento Melhoria de resistência Alta temperatura Enfim Vamos avançar aqui Então QR Code Mas deixa pra lá então Beleza aqui Então é isso aí A gente precisa Fazer esse dia Aqui olha só Olha o tamanho do erro Do caminhão Cara Você tá achando ruim Que seu freio Tá bom Porque você não bota Uma sapata de freio Dessa aqui lá Hã Que essa pata de freio Você tá doido Né E aqui Você tem de tração Do caminhão Que faz o caminhão Tracionar aqui As rodas É aqui ó Impressionante Né Que aqui é um diferencial Aqui a força motriz Vem aqui pelo peão Deixa eu ver se consigo rodar Com a mão só aqui Vamos lá Não consigo Mas enfim Você tá vendo lá Se movimentando Ó A força motriz Vem aqui pelo peão O peão manda na coroa A coroa gira Com a satélite As pontas de isto Estão aqui nas satélites Aqui Nas planetárias E elas fazem O movimento Para as rodas É passada Para as rodas Através das pontas De eixo Que vem até aqui Então preso aqui Do pulpo E faz a tração Funcionar Essa que é a currinha De freio Que ela tem Uma arte aqui A ar que ela Vai pra frente Vem pra trás Assim E faz aqui Essa parte E fechar aqui Tem um componente Chamado S Do freio Deve tá do outro lado Ali ó Quando gasta Muita pastilha O S Vira Entendeu Netão Você é mecânico de caminhão Netão Não Eu já trabalhei Do começo Como ajudante Mas você sabe Que eu gosto De caminhonete Beleza Guirridos Então é isso aí Eu acho bem legal Quando tem esses componentes Explodidos Assim Pra gente mostrar Pra vocês O que eu acho Aqui De componentes Explodidos Eu vou falar Pra vocês Show de bola Então um diferencialzão Aqui ó Esse aqui Pelo tamanho É de Brasília Né Ou de Fusca É de moto É de moto É de moto É de moto É de 125 Olha aí Tá vendo Todo diferencial Geral A estrutura de trabalho É essa Peão Coroa Satélite E aqui ó Essas pontas de eixo Show de bola É isso aí Ó Nota 10 Nota 10 Vamos Vamos aí Vamos aí Aqui ó Tão negócio Que eu quero mostrar Pra vocês Aqui ó Opa Ali ó Eu vi ontem No final do dia Aqui é a Itam Estão no stand Da Itam Olha que câmbio bonito Que eles se prepararam Aqui E aqui eles Fizeram tipo Com organograma Tá vendo A Itam faz válvulas Né Aí tá aqui As válvulas Que eles fazem Tá Aqui as peças De embreagem Desembreagem Pro ator Aqui continua O câmbio E aqui um Digamos um Espécie de diferencial Não é um diferencial Isso aqui é um Cubo Aqui tem um cartão Tentaram mostrar O componente Que eles vendem Aqui Interessante né Aqui a embreagem O tamanho Dessa embreagem 362 milímetros Olha só Imagina a força Que esses componentes Fazem né E eu não vi Um câmbio Aberto Aqui assim Câmbio aberto A gente vê dentro Mas aqui tá Pra vocês entenderem O que é uma embreagem Tá vendo O volante do motor Tá aqui O disco no meio O prator E aí o disco No meio ali Ele fica preso Aqui nesses dentes Do câmbio Manda ele Liga a força Do motor Aqui Com o câmbio E o câmbio Transfere tudo Atrás das marchas Passando aqui Pelo cartão Ao ex-traseiro Sensacional Senhoras e senhores O que a Eton faz Tá aqui Válvulas Ebreagem Câmbio Transmissão Vejam os Zóa Combatentes Olha que interessante Aqui O motor Fazendo recortar Certo Então a gente tem aqui O movimento Do vira branquinho Tá vendo As vielas Subindo Descendo Aí o cristão Aqui Dependendo Dependendo do tempo Que tá o motor Ele tá Ou ele baixa Aspirando Ou ele Ou baixa Ou é aspirando Ele baixa aspirando Sobe Comprimindo Certo E as válvulas De emissão Escape Elas Abrem de acordo Com o estágio De tal motor Tá vendo As válvulas Abrem e fechando Ali As fábricas Abrem e fechando As válvulas Ali Aqui a corredentada Que faz Esse Sincronismo Todo Aqui Certo Corredentada Sensacional Sensacional Claro Aqui tá Sei lá 20 rotações Por minuto No motor É 3, 4, 5 mil Fazendo isso Por minuto Então você imagine O regime De trabalho De um motor No funcionamento Então você tá vendo Aqui ó Sensacional Olha o comando De válvulas Aqui ó Abrindo e fechando Ali o comando Ali ó Os balancinhos Cabeçote Olha só Nota 10 Essas componentes Recortadas São top É verdade E aí guerreiros Olha aí Sensacional O stand da Kayaba Aqui é melhor Eu tô escutando O japonês Aqui é o japonês Lá do Japão Aqui ó Da 7 Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Foi de bola Aqui os componentes Ontem eu mostrei no vídeo de outro Aqui tinha um samurai aqui Não tá hoje ainda Vamos ver que montedor que é esse aqui ó Jeep Hungry Sonic Ó Conheço a linha de produtos Navegue pelo tempo da precisão Sensacional Olha lá Vamos ver esse aqui Esse é o Crosstrek X-Tram Ape 2014 X-3 Nota 10 Né Então Ficou legal demais Aqui o stand da Kayaba Olha aqui ó Também de boa ali ó Eu achei legal pra caramba O japonês ali ó Será que Passar perto dele Será que nós estamos conversando Falando de japonês Pra vocês verem o tamanho Olha o Sandrão aí Sandrão O nosso contato Fala Netão Muito obrigado Águia Muito obrigado Por sua estrutura estar conosco aqui presente Em mais um ano do Otomec Nos sentimos muito honrados De estar por você aqui conosco Netão Muito obrigado Pela parceria de sempre Deus abençoe Toda sua estrutura Todos os seus funcionários E todos os seus seguidores Tá Muito obrigado Abre rapaz Vai ser tão pastorzão Que isso Capijão Sensacional Fique até sem palavras Agora Guirinho Ó vamos ver Os guirinho está aí Falando de japonês Então O lá da sede Executivo lá do Japão De Tóquio Está aí também Guirinho Automec é Bagual Aqui ó Hyundai Volkswagen Nota 10 Nota 10 Então é isso aí Resolva Segundo dia Estamos aqui na Caiaba Aqui no estado da Caiaba Show de bola Combatentes Eu vou fazer questão De gravar esse carro Aqui pro Everton Meu filho Everton Skyline Olha aí Olha aí O que que é isso Cara Esse carro é demais Né Olha o número do carro Ah esse número aí Para cristão Não pegou Beirão The number of the beast E olha só O volante do lado errado Ou seja O japonês Legítimo Olha ali Caramba Rapaz Ó De Acho que Acho não Erraram aqui De 100 a 0 km Em 2 segundos Seria o poder de frenagem Que é de 0 a 100 Colocaram de 100 a 0 Mas tudo bem Em 2.2 segundos Sensacional Olha aí Olha aí Everton Cara Olha só Esse É uma nave Né Cara Esse carro é demais Um desenho Assim É aquele desenho De É porque todos esses carros De corrida De brinquedo É baseado nesses ícoles Né Mas há Esse peda de sangue E é coisa De cinema Literalmente É o carro do Braia Carro do Braia Tá todo esse vaso KM Aí já que tá escrito Por favor Não toque Ou seja Não abre Não abre Tô com vontade De abrir o capu Pra gente olhar dentro Olha o tamanho Do disco De freio Quase o tamanho Da roda Rapaz Tô olhando aqui Original Para-bris Original Lamelex Nissan Sensacional Sensacional Que nave Né cara Pena que Você não vai poder Andar com esse carro No Brasil Né Se vou lanche Do lado errado Aí não tem jeito Né Lando do lado errado Em relação A nós Né Quem tá certo O Japão E Inglaterra O resto do mundinho O famoso Nissan Skyline Ao vivo E a coisa Aqui na Automec Olha lá Pô vai brincadeira É raro lá O negócio De 100 a 0 segundos Ó De 100 a 0 Transmurore 2.2 segundos É raro Sensacional Rapaz Sensacional Nismo Roda Nismo Nismo É a divisão De performance No Cidade San 265 255 3519 Quem tava querendo Saber a medida Do pneu Aí Vão ver Vão ver o traseiro 295 30 19 Rapaz Lindo Lindo Sensacional A única coisa Que eu achei Que é bem discreto Nesse carro É o escapamento Vocês estão vendo Que ele tem Um escapamento Bem pequenininho Ali ó Bem discreto Pra Pra sair Só um tuchinho De fumaça Aqui né Olha o tamanho Desse carro A vida aí Não se fazem Mais carros Como antigamente Né Será que um desses carros De hoje em dia Corolla GR Civic Type R Será que vai alcançar O nível de lenda De Skyline Sensacional né Guilherme Sensacional FuelTech Aí Na injeção Dela Motor central Traseiro É o bicho Da goiabeira Só por conversível Comensível Eu não acho muito legal Comensível Eu acho meio fático Eu gosto de carro De tento mesmo Com o pesão Sensacional né Rapaz Esse vídeo Hoje tá Né Ali tem uma réplica De fogo GT Mas é só uma réplica De fibra de vidro Eu não tenho muita moral Né Eu gosto de ver o carro Raizão Assim ó Mas esse acabamento Aqui é assim mesmo Essa borracha Soltando assim Ué Mas não gostei não Hein Tanta coisa pra ver Você vai ver isso aqui Você vai ver esse negócio aí Detão Fala sério Detão Sensacional né Olha aí Vida original Sigla Ferrari Eles podem ter uma pena Emocional Sangue italiano Cavalinho rampante Mas eu prefiro um japonês esportivo Hein Prefiro aquele sem skyline Se ele derrubou Para esporir Eu ficava com um sem skyline Eu acho bem mais visceral Bem mais agressivo Entendeu Bem mais Brutal Combatentes do BDA Estou aqui Com o Serjão Na MG Freios Na estante da MG Freios Vamos trocar ideia ali Vai ter lançamento Para peças de caminete de suspensão Da MG Freios Qualidade Assim Lá em cima Lá no alto Serjão Obrigado cara Por receber a gente de carinho Imagina Show de bola Foi um prazer Netão Foi um prazer receber você no estande A gente conheceu Se conheceu aí faz um tempo Fizemos uma live E foi um sucesso E por aí a gente vem conversando O cara parceiro Sério A gente acompanha os vídeos E tem muita gente que aparece Por causa dele Acabamos de fechar essa parceria Estou muito feliz Por ser o marketing Da empresa A MG vem só crescendo Mas queria agradecer também Netão E todos que acompanham o canal E prestigiam a marca MG Freios Show de bola Guerreiros Ó É o seguinte Deixa eu mostrar aqui Pra vocês aqui Aqui ó Essa é a questão O padrão de qualidade de MG Freios Cara É esse aqui ó Olha isso aqui Estão vendo? Olha o acabamento As pinças de freio É nível original Certo? Nível original E aqui agora Ou seja A MG tem o e-commerce Certo? Certo No site da MG Freios Exatamente A gente tem a loja online No site da MG Freios Pra atender alguns clientes Que as vezes não conseguem a peça Ou que estão com mais pressa Né? Com todo o estoque Pronto pra atendê-los Show de bola então Vireiros Pessoal aí de todo o Brasil Que... 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 A gente vai ter o e-commerce deles aqui Vai ter o cupom da Águia Vai ser tudo lançado certinho Exatamente Vocês vão poder comprar com desconto Com essa qualidade aqui Sejam Impreciando aqui Qual que é o lançamento de peça Que você... Planejamento Qual peça Impreciando Qual peça Que vão ter Planejamento de lançamento Lançamento de Novidade Pra esse ano Novidade A gente tem uma Novidade Que é o conjunto de freio De F350 A F4000 Das modernas Conjunto de freio Completo Exatamente esse Esse aqui também É o da F350 Das modernas De 2014 Em diante Tem algumas novidades aí Que estão no forno Que a gente está desenvolvendo Junto com a Com o Netão aí Tem uma D20 de revisão lá agora E esse cabo de aço Estava montado pra cá Até no vídeo Eu explico Aí tem essa parte De freio E eu falo O cabo de aço Passa aqui Aqui guerreiros Esse conjunto aqui Ele vem assim Com o espelho Dessa maneira De mecanismo Completinho Sensacional Sensacional E também Bom Mais pra frente A gente fala Das outras peças Vamos deixar Vamos Tem muita coisa Por vir agora Com essa parceria nova Beleza então Sérgio Beleza Obrigado Cara Foi um prazer Estou de bola Então guerreiros Aqui na MG Freak Segundo dia Tomek Estou aqui Muito feliz Aqui pessoal Temos uma novidade Da MG Freak Pra vocês Mas tem uma novidade Calma Deixa acontecer Já comprei o VDA 4x4 Que senão vai ficar Impossíveis Quando chegar Valeu Obrigado Valeu Valeu Muito obrigado Falou Tamo junto Guerreiros Não vamos embora Da MG Freak Não vamos Retomando o raciocínio Eu vi umas peças Incríveis aqui Eu olhei assim Eu reconheci uma peça E falei Não Eu tenho que mostrar Mas antes Eu vou ensinar vocês A navegarem pelo site Da MG Freak Pra facilitar Na hora que vocês Querem comprar a peça Pelo e-commerce Da MG Beleza Então esse ano Aqui A gente vai ter Lançamentos de peças Que eu pedi aqui Eu vim pedir peça Aqui pra gente Fala da MG Freak E suspensão e freio E vocês vão poder Comprar essas peças Que eu aplico na oficina Através do site da MG Show de bola Serjão Vamos lá então pessoal Seguinte né Então ó Site da MG www.mgfreios.com.br Pra facilitar Sua busca Aí você só Vem em produtos Você pode escolher Por marca Ou selecionar a categoria Às vezes você está Na dúvida Do que você está Precisando Por exemplo O Netão Falou Pô tem Toyota Bandeirante A gente tem uma Área especial Pra Toyota Bandeirante Aqui ó Diversos Vou falar Aqui ó Você tem Aqui no produto Tem uma área De Bandeirantes Que resolve isso aqui Diversos Para Toyota Bandeirante Buscar Está pronto Aqui você Pega a aplicação E os códigos Dos produtos E eles Olha isso aqui Olha a quantidade De peças Que a gente tem Para Bandeirantes Aqui Olha só Para aqui Nessa aqui Vou mostrar Uma ali Aqui eles Olha a junção Do eixo dianteiro Ali Aonde vai Os rolamentos Do munhão Que aqui Ou seja Essa peça Com o tempo Ou ela empena Ou desgarta O berço Do rolamento Entendi Então você vai no torno Tira a caixa do fora Solda Coloca aqui no torno Estão acordando De solta aqui Sensacional Peça fabricada Na MG Freys Guerreiros E aquilo que eu falo Para vocês O orgulho De ser indústria brasileira Exatamente Então por exemplo Se você Tem uma Hilux Só vem Produtos Muito obrigado Já tem aqui Hilux Buscar Todos os produtos Que nós temos Para Hilux Reguladores Jogo de mola Regulador Reparo da pinça Que eu já ensinei Para vocês instalarem Reparo da pinça Aqui já tem vídeo No canal Né Netão Vem Sapata Temos novidades Por vir também Né Netão É Vamos deixar chegar Vai ser top Esse ano aqui Eu estou impossível Com a MG Pinça de freio Para Hilux Aro 16, 17 Em 18 Então é muito fácil Beleza Aqui não está O e-commerce Mas vai estar Se você quiser Comprar Para pesquisar Código E navegar É só pegar O código Aqui Por exemplo A 1002 Entrar na loja Online Digitar o código Finalizar a compra Mandamos para o Brasil No Brasil inteiro Show de bola E vai ter O cupom de desconto Carrado na orelha Mas vamos lançar em breve Vamos lançar em breve Exatamente Exatamente Ele completo Que vai desde a parte traseira Até a dianteira Aqui é o do carter Protetor de sensor Tudo fabricado na MG Freios Sensacional Então, Guilheros, então o pessoal do trolley, o pessoal da trilha aí, procura, quer uma particularidade? Cara, eu tô vendo aqui, olha isso aqui, é prova de bala, é Kevin, é prova de bala. Guilheros, eu quero mostrar ali, aquela junção ali da Bandeirantes, olha essa junção aqui, olha essa peça, olha aqui, a peça real aqui, olha a qualidade, certo? Bandeirantes, e junto com essa outra peça, essa aqui é a do munhão, essa aqui é a manga de eixo, vamos dizer assim, essa entra dentro dessa aqui, essa junção ela entra aqui, ela se encaixa aqui dentro, com os rolamentos, geralmente, ou empena, ou desgasta ali, ou essas roscas elas espanam com o tempo, então troca, então, Guilherme, olha aqui o que a Bandeirantes tem com a Bandeirantes, mais peça de trolley aqui, não é isso? O reforço do eixo dianteiro, ele é soldado no eixo, e as cores são essas que vem, ou é isso que vem? Não, a gente tem várias cores que o cliente pediu, tem preto, amarelo, vermelho, azul, verde, e aí, olha isso aqui, Guilherme, olha aí, suporte da Barra Panhard, é tão pessoal do trolley, engate, famoso rabicho, e ali é um suporte do estético, que é isso, rapaz, rapaz, vai para o pneu de caminhão, isso aí? É, basicamente, quando os caras põem um pneuzão grande, aí, ó, aguenta, isso, gente, olha aí, para pneu grande, com esse pneuzão, Mickey Thompson lá, do tamanho do mundo, sobe três, três polegadas, show de bola, a MG Freitas, tem um kit pronto, de freio disso para Bandeirantes? Ainda não, mas isso aí é surpresa, é, vamos lá, não podia ter falado aí, esse é o próximo capítulo aí do seriado, próximo capítulo, com o Netão. Guilherme, o seguinte, vamos encerrar o segundo dia aqui, com muita alegria, que nem me referência, a gente tinha parado ali, mas quando eu fui ali tomar algum gás, eu falei, peraí, eu lia essas peças aqui, que eu reconheci, e falei, não, vamos retomar o audiocínio, vamos retomar o audiocínio, e vamos falar disso aí. Beleza, então, dessa maneira, a gente encerra mais um dia aqui na área do Tomec 2023, junto com o Serjão, junto com o Luizão, aqui, Luizão, é o nosso vendedor que atendido, já manda alô pessoal do canal lá. É muito gratificante, tá aqui com o Netão, grande parceiro nosso da MG Freitas e Braga Luz, representação. Fala assim, garra na orelha. Fala, garra na orelha, você falou bem. Fala, garra na orelha. 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 Então, guerreiros, é isso aí. Ague Auto Mecânica 4x4 e MG Freitas, respeito por você, respeito por sua camionete. Até o próximo dia da AutoMex, se Deus quiser, vamos comigo. Aquele abraço. É isso aí. Aquele abraço. É isso aí. Aquele abraço. Tchau, tchau. Tchau.